Galera, aqui quem fala é o espaguete, trazendo mais um vídeo de Minecraft. E os vídeos que eu fiz não gravaram. Porque meu canal é muito pequeno e eu não podia gravar um vídeo tão grande. Mas lá no começo, eu tinha achado essa caverna aqui. Tinha achado muito ferro, mas ainda não achei nenhum diamante, 15 e 15 ouros. Mas eu já coloquei tudo pra lá. Também achei lápis lazuli e muita redstone e muito carvão também. Eu juro que não peguei do Too Many Items, eu juro. Eu juro que fui na marra. Olha ali, os buracos de redstone meus. Aqui foi de carvão, ali foi de redstone. Aqui foi de redstone. Aqui eu escavei. Quebrei tudo isso daqui. Eu tinha um monte de redstone no teto. E eu decidi que eu ia quebrar todas as terras que tem. Mas não esse monte de coisa aqui. Vamos começar... Vamos começar... Quebrando aqui. Que tá perto. Aqui não tem nada. Não deve ter nada aí. Não. Sempre é bom a gente ver, né? Lápis lazuli. Beleza. Beleza. Pegar os meus lápis lazuli. Vamos quebrar isso daqui. Deixa pra lá. Não vai ter nada aqui. Vamos ver lá no começo que tinha os... Os coisas lá na terra. Caverna. Não é só daqui o crachê de amante, galera. Aqui tem até... Não é só daqui o crachê de amante. Diamante. Diamante, galera. Diamante. Agora eu vou continuar mineirando lá embaixo, já que agora eu tô espirado. Vou continuar quebrando essas terras aqui, pra ver se eu também acho, porque já que lá eu achei, deve ter mais aqui. Eu não tenho o que falar. Vamos ver o que dá pra fazer com o diamante. O obsidian com o diamante. Tá, não tem nada a ver, mas tudo bem. Não tô fazendo nada de interessante com o diamante. Eu não acredito que eu cheguei amanhã. Eu vou fazer lá uma picareta de diamante e eu vou vir pegar obsidian. E quando eu vou fazer o portal e quando eu tiver funcionando, eu vou parar o vídeo. Pessoal, eu preciso fazer vídeos longos, porque senão fica muito brega. E meu iPod tá sem bateria, pra eu gravar com o sistema que eu já tenho. Então eu preciso de mais inscritos, galera. Sim, isso mesmo. Mais inscritos. E aí galera, mais inscritos. Mais, beleza. Vamos vir aqui. Cuidado com o meu diamantinho. A gente pega. A gente pega mais. Aí a gente vem. Galera, os vídeos que travaram foi a mineração sem emoção. Que eu tava minerando e não achava nada. Acho que vocês também não iam querer ver. Que foi uma droga. Não sei nem porque eu gravei. Ah, por que eu fiz duas? Tá bem, né? Mas isso não me interessa. Eu vou lá embaixo pegar obsidian. Com a minha peca preta diamante. Já tô ligado, velho. Já tô ligado do que que tá acontecendo. Tô ficando rico. Muito rico. Isso é bom. Muito bom. De bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Não. Quebrou logo. Quebrou. O obsidian já foi. Eu vou pegar todos que eu puder. Eles demoram muito pra quebrar. Infelizmente. Tem mais um ali. É, eu tô com o comentário cheio. Ah, não. Então daqui eu também não peguei. Olha ele ali. No fundo. Peguei. Já tem dois. Eu vou pegar todos que eu puder. No próximo vídeo nós vamos explorar o Nether, galera. Isso mesmo. O título vai ser Explorando o Nether. É, mano. Pensando que... Rapaz. Ah, não. Quebrou. Lava aqui, velho. Quebra logo, antes que a minha respiração acabe. Ah. Eu vou morrer. Quebra logo, mano. Vamos respirar. Eu tô quebrando isso daqui faz mais de meia hora. Desisto de quebrar aquele. Vou quebrar outro. Entra ali. Beleza. Estamos fazendo a arte do quebrar. Esse vídeo não pode passar de jeito nenhum dos minutos que tem. Deixa eu ver. Que se passar... Que se passar... Tô frito. Onze. A gente pode filmar mais cinco minutos. Agora, quatro. Porque eu só posso filmar dezessete minutos. Aí fica difícil, né? Ai, que susto, mano. Nove. Precisa de doze, se não me lembre. Deixa eu ver quanto já foi. Doze. Boa. Eu vou mostrar os vídeos que eu ia mandar. Eu ia mandar esse. Estou rico. Que tem mais de dezessete minutos. Então não dá pra lançar. Porque eu tinha achado o ouro. Aí eu escrevi estou rico. Porque eu tava minerando lá. E eu achei essa caverna que a gente tava minerando. E nesse daqui, a mineração sem dimensão não aconteceu nada. Mas já tá lançando. Noventa e cinco. A de baixo vai lançar. A de baixo vai lançar. A de cima não. Esse também vai lançar. Por isso que eu não quero passar. Esse vídeo vai ficando por aqui. Que eu peraí. Deixa eu ver o vídeo lá de cima. Ah, não dá. Porque eu tô gravando. Mas tudo bem. Quem gostou, dá um joinha. Quem gostou muito, favoritem o vídeo. E se inscrevam no meu canal que eu sou de mim em sua mente. Fui.